Desde 2014, o Balcão do Trabalhador, uma iniciativa da Fundação Alferrais, oferece orientação profissional e encaminha vários jovens de Teresina para o mercado de trabalho. Viz encaminhar os egressos dos nossos cursos de qualificação profissional ao mercado de trabalho. O balcão já existe há sete anos e a missão fundamental dele é justamente essa, orientar, capacitar e encaminhar os egressos dos nossos cursos ao mercado de trabalho. No momento, o balcão está selecionando jovens que queiram atuar no segmento de supermercados da capital. O processo de seleção inicia hoje e vai até a próxima terça-feira. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ser maior de 18 anos, possuir ensino médio completo e levar currículo no ato da inscrição. A gente conta lá com uma equipe multidisciplinar que recebe os jovens, recebe os alunos que são egressos dos nossos cursos de qualificação e dão orientação profissional, orientação de como elaborar um currículo, disponibiliza vagas junto às empresas e faz o principal papel do Balcão do Trabalhador, que é a busca ativa por vagas junto às empresas. A nossa equipe tem esse diálogo constante com as empresas no município de Teresina, para saber quais são as demandas das empresas e, assim, a Fundação Alferrar e suprir com essa intermediação. A gente está modernizando o nosso cadastro de currículos, permitindo que as empresas tenham acesso mais direto aos perfis profissionais que são cadastrados no Balcão do Trabalhador. A gente está modernizando o nosso cadastro de currículo.